Olá pessoal aqui é o Wagner Hoje eu vou estar ensinando como instalar e configurar o nosso editor TextMarkter para o uso do latex TextMarkter ou TextMaker Chama TextMaker Vamos abrir aqui Já o pacote de programas Então a gente viu que quando a gente instalar o MicTech Ele já vem embutido com ele um aplicativo O editor também, no caso o TextWalker A vantagem do TextMaker O TextMarkter É que A gente já vai poder Poder sentir na interface dele Então vamos fazer a instalação Basta dar dois cliques aí Então TextMarkter já O TextMaker já está Já está em português Então Acende o esterro né Então Aqui é onde ele vai ser instalado A parte que ele vai ser instalado Então a gente deixa como padrão aí Só lembrando mais uma vez A instalação do aplicativozinho assim é tudo simples Então assim ó A gente está lá Está instalando os arquivos É bem rápido É pequeno É bem rapidinho Então a gente Já vai dar para sentir aí o que a gente pode ganhar aí Em relação ao TextWalk TextWalker TextWalker era muito puro né Tinha que Que De certa forma Dificultava um pouco né Já o TextMaker Ele Tem algum Tem um assistente e tal A interface dele também Então Bom Está instalado Vamos iniciar ele aqui ó Ficundinho dele aqui na área de trabalho Vou dar do script Então primeiro eu instalou o MicTech A gente viu que apenas com o MicTech Já dava para criar nossos livros aí né Já dava para criar É Nossos arquivos Tranquilamente Mas Querendo facilitar mais um pouco A gente pode É Tá instalando aí um outro editor Tem o TextCenter também Que é Que é bem popular aí Então tá aqui a interface aí do TextMaker Ok Então Ela tá em português Os menus Então Vamos aqui no menu opções Configurar o TextMaker Vamos ver aqui o que a gente encontra aqui Bem Então aqui ó Ele já Já dá aqui No caso lá do TextWalker né Ele já Eu teria que Trabalhar mais Para fazer esse tipo de configuração Vamos dizer assim né Então Aquele Tem o Max MacIndex Que é Ajustamento de programinha aí Usado para criar os índices Sumário Então Aquele leitor de Arquivos que o x são div né Ó Se encontra lá no MicTech Tá ok Então Tem também O Que é o E aí Esse programinha aqui ó Que tá na Dentro da Pasta MicTech Dentro da Pasta Beam Esse executávelzinho aqui É quem lê o div né Tem também o leitor de ps Que é o GhostView né Se quiser não precisa instalar Porque eu não vou trabalhar muito com ps A gente vai trabalhar mais com pdf né Então Tranquilo Se quiser instalar lá O ghostView E o ghostScript Para instalar aí Eu tenho pdf latec Para gerar os arquivos em pdf Tá então Aqui é a configuração normal Ele Se não tiver aí o leitor de pdf Como aqui a gente tá usando né O fox real Então a gente pode tá clicando aqui ó E aqui ele já tem um leitor de pdf Embutido Né Que é para gerar duas janelas Tá Então você Deixa aí selecionar Dá um teste aí Pra ver Eu vou No caso aqui usar o O Meu leitor de pdf aí tá A externa Vou usar esse FoxRide Então aqui ele dá o caminho ó Da instalação Pronto Então meta post aí GhostScript né O outro programinha aí Usado para manipular Trabalhar com Os arquivos aí PostScript SPS aí E pronto Deixa eu ver aqui ó Compilar Pode escolher aí qualquer Dessas opções aí Tranquilo Sem estresse E editor Aqui tá o tamanho aí Da extensão Ó Tá em português ó Pt aqui Vamos lá de BR Tudo bonitinho Vamos ver se funciona né Vamos ver se funciona Vou deixar assim normal Vamos dar Dá ok aí Então ó Então Essa interface aí do Taxmake Então você Vamos ver aí o que a gente ganha Então aqui ela tem ó A gente pode inserir símbolos né Sem Digamos assim Como é um IDE né Ele já Nos ajuda aí Cas a gente esqueça Deu comando Ele nos ajuda aí Com os comandos né Ele já tem um Digamos assim Uma auto Implementação Os comandos Ele já dá As dicas aí Então a gente vai aqui no menu assistente Início rápido Então o que é que acontece Então aqui ó Ele já lembra lá No Texword A gente tem que digitar Na Mara né Lembrar de tudo lá Então aqui não Aqui ele já dá Que tipo de documento você quer Qual aquelas documento Lembra lá das aquelas documento Então aqui a gente tem Livros Artigos né Pra carta né A gente vai deixar Artigos Então aqui é Tipo de papel Ok Aqui eu tô mandando a fonte Tipo de folha né A qualificação Vou deixar Colocar o TFU Que é A qualificação aqui É o ajustamento Que vai fazer Com que aceite A situação O CD e tal Tente deixar o TFU Se não aceitar A gente vai testando o outro né Então o autor No caso do seu artigo Seu livro Você digita aí O seu nome aí O título aí Vou chamar de Matemática Ok Então aqui ó O pacote de Babel aí ó Pra É Já deem aí Implementar tudo aí Já em português Então estou escrevendo aqui em português Então a gente vai medir aí Do papel Vou deixar padrão Vou tirar essa aqui É É o pacote AMS Isso aí da sociedade americana De matemática O chamei do pacote aí Necessário para digitar Os textos matemáticos O artigo tá vendo aqui também O pacote Mac index Também que é usado Para criar o índice né Isso aí O sumário E tem também o pacote aqui Para inserir figuras Eu gravo ok Entenda o que aí ó O que acontece olha aí ó Então ele já gera isso aqui Então se a gente tivesse lá no text load A gente teria que digitar tudo isso aqui né Então no text maker Ele já Usando o assistente Ele já É Já faz tudo isso pra gente Tá ok Então a gente tá vendo aqui ó Né Isso aqui é o mínimo do mínimo né Que a gente já viu né Então tem Que as opções O tamanho da fonte O tipo de papel né Que tipo de documento a gente quer escrever Então a gente vê o que Que É Daqui pra cima Tudo isso aqui Que tá selecionado tá É chamado de preâmbulo né E o texto É Começa aqui O corpo né Propriamente dito Então por isso tem Begin né Que é começo E end aí que é fim Então Todo meu Meu livrinho Todo meu documento Vai ser escrito aqui Entre esses dois É Digamos assim Entre essas duas Então begin documento E end documento Começo documento Então Vou fazer um teste aqui Pra ver se Se realmente Tá funcionando Ok Vamo lá Compagando Meu Livro Feito Em Feito Em Feito Feito Não Feito Ou 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 Vai dar tudo Ok Então Vamos salvar aqui Salvar como Antes de Copilar Vai salvar Então Vou aqui no desktop Minha parte aqui Chamada Latest 2012 Vou chamar esses aqui de Test Test. 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 Então A gente vai copilar Ok Então aqui tem o nosso Copilador Baixo clicado Test. Ele vai copilar É Ele copila E Depois a gente vê aqui no caso aqui em PDF Né Mas tem também DIV e IPS Tá A gente vai sempre tá trabalhando aí com PDF Então Vou compilar aqui pra ver o que acontece Vamo lá Tá mostrando Compilando 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 Bom Então O que é que acontece pessoal Como a gente inseriu né Alguns pacotes aqui Que não tava lá no nosso Digamos assim Nosso É Na nossa pastinha né No nosso Diretório lá Do Big Tech Então ele vai automaticamente Se tiver faltando algum pacote Automaticamente Ele vai lá em baixo Então Tá pedindo aqui pra achar esse pacote né Então Algum desses pacotes aqui Aqui estão os pacotes né Use Aqui Todos esses são pacotes Então Algum desses pacotes aqui Não tinha então ele vai Já Achar na net Então É preciso tá conectado aí na net Então basta clicar aqui em instalar Né Então vamos clicar em instalar Então ele tá fazendo a instalação de algum desses pacotes aqui A instalação aqui tá O andamento do processo tá Tá Processando Processando Vamos lá Tá fazendo o processo aqui tá Então é isso que a gente ganha né Então no TaxMaker É então assistente e tal A gente pode visualizar aqui os erros né E É uma interface realmente que é muito mais É Fácil de se trabalhar né Do que o TaxWork Então você pode tá testando aí outros Outros editores Então o que aconteceu Então Copilei né E aqui ele disse ó Deu uma mensagem Processo Normalizado Vamos dizer esse processo normal Então Tudo Tá tudo ok né Caso não apareça essa frasezinha aqui ó Então Você pode Clicar nessas setas Pra ter ideia mais ou menos do eu que aconteceu tá É Até Aparecer essa mensagem Então o que acontece Quando a gente vê aqui o PDF aqui ó Então basta clicar aqui nessa seta né Pra ver o PDF então Vamos ver lá A gente vai ver aí o nosso Nosso Livrozinho aí O que a gente digitou Nosso documento Que a gente batizou aí de De teste né Então vamos ver Então aqui eu pedi pra ver no caso Na minha configuração né Do TaxMaker Aí eu Pedi pra ver justamente no Fox Reade né Que foi o leitor de PDF externo aí Que eu tô usando Então tá aqui ó Vou ligar a ver Ok Tá abrindo aí Tá abrindo aí Tá Pra ver aqui o documento Tá aí Meu livro feito com latex Então perfeito ó A beleza do negócio Ok Meu livro feito com latex Entendeu? Tranquilo Então aqui é uma folha Apenas uma linha aí Tá fechando aqui Então o que que acontece aqui Se eu Toda vez que a gente for Copilar algum arquivo Aí no nosso editor aí É A gente sempre deve fechar aqui Algum documento aí em PDF tá Porque se não Pode dar erro aí Pode gerar algum conflito Porque como isso aqui tá aberto Ele tá copilando lá Então dá o erro Vamos deixar isso aqui aberto E vamos tentar copilar Pra gente ver O que vai acontecer Então ó Aqui eu esqueci de fechar O documento Então eu vou copilar aqui O meu documento Feito com latex Então ó Testando Estudando 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 Pula Pega Então vamos ver isso aqui Então ó Copilei aqui ó Copilei aqui ó Copilei Então o que vai acontecer Então ó Viu? Existe erro Que esse erro é isso Que que aqui na seta Então você vai ter que entender Ele tá me dizendo aqui ó Aqui já tem um arquivo aberto e tal Então ele tem que fechar o arquivo Aqui ó Tem um teste aqui PDF aberto Entendo É esse erro Então ele tem que fechar Não pode estar aberto Tem que fechar Lembra também que o latex Ele diferencia Maior uso para diminutos Para tudinho Direitinho né Tem por aí Vai ter aí as apostilhas Tá aí no blog aí Pra baixar Também você pode pesquisar No google aí sobre latex Vai encontrar muita coisa Muita apostilha Então aqui eu vou botar aqui Por exemplo A logomarca latex Basta botar uma barra aqui invertida né Então L maiúsculo O A O A aqui Minúsculo Tem que ser né Desse jeito que tô escrevendo T maiúsculo É Tem essa ó daí né Maiúsculo, minúsculo, 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 minúsculo L maiúsculo, A minúsculo T maiúsculo, A minúsculo, A minúsculo E o X aí Vai botar a maiúsculo Se não escrever assim Não pega entendeu Então aqui é a logomarca e latex Então vamos ver Ó Opilei Ó Normal Beleza Então aqui só vem o pdf E o pdf Então vamos ver aqui Então ele vai gerar o pdf tranquilamente Ok Então tá gerando aí Então você lembra lá né Do latex né Que é o conjunto de macros Que usa como basotec Então Macros justamente por isso né Pessoal que aí a gente trabalha com a entrada ali Arquivos né Aqueles códigos lá meio maluco Quando a gente copila tal Que gera É O que a gente quer ver então ó O que a gente quer ver então ó O que gera a gente tem todo Esse layout aí bonito né Então Então a gente trabalha com comandos e códigos né Depois que a gente ó A saída aí do nosso trabalho é essa aqui Então você vê a diferença do nome lá Do latex desse aqui né Então Aquele comandinho lá vamos dizer assim né Aquele códigozinho barra lá Do latex daquele jeito lá Gera logo marcado latex tá Então ó A gente tem aqui ó O pacote lá Lembra do pacote Todos aqueles pacotes né Selecionou no assistente Então aqui tá aqui o pacote Ams né Ams né Fazer assim né Foi desenvolvido aí pela sociedade americana aí Matemáticos A gente selecionou lá no assistente né Então o pacote é ams justamente usado para os Os símbolos aí matemáticos né E lembra aqui que a gente botou o autor e o título Mas não apareceu né Porque aqui pessoal é Depois aí do begin Né No nosso corpo Pra chamar o título e o autor né Juntamente com a data A gente vai dar esse comando aqui A barra É Make Teeter Então isso aqui vai fazer com que a gente chama aí tá O título e o autor E automaticamente ele já É Já chama a data também Então vamos aqui ó Copilou ele Então ele vai criar uma folha aí extra tá Então ele disse Deu erro aí ó Deu um erro Make Teeter Deu um erro aí né Por que esse erro Deixa eu salvar aqui Então vamos ver por que esse erro Ele tá de novo Vamos ver aí Tá dando erro ele pessoal Make Barra Make Teeter Aí vamos ver aqui se tem ideia desse erro Vamos lá É Pacote Erro Ele tá dizendo que tá O erro tá num No 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 que isso aqui não tá aceitando tá bom então vamos testar aqui se é isso mesmo deixar o tf8x copila abaixou aqui o pacote não tinha né vou instalar aqui vou ver se vai dar certo agora então aqui as vezes quando clica aqui na 7 tem noção do erro no caso ele dá um erro aí que a gente não tem nem noção aí de como é que agita isso aí vamos ver agora se foi por causa desse mesmo se aqui a codificação aqui ele não aceitou então vamos ver aí tá instalar aí tá dando erro novamente então vamos ver aqui o meu nome tá bom vamos fazer o seguinte aqui tá aqui o tipo né report aqui vou deixar o tf8.6 tiro x ai vamos testar erro tacbook esse ai não era para estar dando esse erro não era vamos ver aqui de novo o que é esse deu minha presa só que eu tenho o mac tita ele não ta não ta conseguindo chamar não ta conseguindo chamar vamos pegar isso aqui vamos fazer uma experiência vamos digitar no nosso text walk aqui pra ver o que vai acontecer então vamos fazer essa experiência ai o que o tex make não ta conseguindo então dei um ctrl sei lá copiei dei um ctrl v aqui vou escolher ai o pdf vou salvar vou salvar esse arquivo vou salvar vou salvar vou ver ai o que ta acontecendo ai não entendi não era para descer ai ok ok então chama ali estudo estudo ponto tec vou botar aqui na aqui no desktop vou naquele dele aqui no desktop deixa eu ver abri a portinha vou deixar aqui no latex 2012 então deixa ai aqui o que você tem ai então achei base edition está salvo ai então vamos clicar aqui em copilar ai vamos copilar ai vamos ver ai copilando copilando não deu erro não deu erro vou maximizar aqui não deu erro 31 de janeiro de 2012 falando de almeida então não deu erro vamos fazer o seguinte ó compilou aqui direitinho no tex work o tex meio que ta com fresco linha o o o o o o o